Servidores da educação fazem protesto em frente à LESP por reajuste salarial e contra projeto de Dória que cria nova carreira do magistério. Ato começou por volta das 13 horas e fechou duas ruas no entorno da Assembleia Legislativa para o Fluxo de Veículos, disse a Polícia Militar. Segundo a SP Trans, sete linhas de ônibus estão sendo desviadas desde as 14 horas e 30 do local. Assista agora em Últimas Notícias. Funcionários públicos da educação do Estado de São Paulo fazem nesta terça-feira, 29, um ato em frente à Assembleia Legislativa de São Paulo, a LESP, contra o projeto de lei que atualiza o plano de carreira e por reajuste salarial para a categoria. O ato começou por volta das 13 horas e fechou duas ruas no entorno da Assembleia para o Fluxo de Veículos, segundo a Polícia Militar. A SP Trans informou que sete linhas de ônibus estão sendo desviadas desde as 14 horas e 30 do local, em razão da interdição da Avenida Pedro Álvares Cabral e da Rua Abílio Soares, número Uibirapuera. Os servidores da educação pedem que o PLC março de 2022 não seja aprovado pelos deputados estaduais da forma como está sugerida pelo governador João Dori, PSDB. O texto do Poder Executivo sugere o aumento de 10% para a categoria dos professores, mas também inclui no projeto a criação da chamada. Nova carreira do Magistério Paulista. Os sindicatos e deputados da oposição defendem que o PLC março de 2022 seja desmembrado, discutindo o reajuste de 10% nos salários dos professores em um projeto e a criação do novo magistério em uma proposta separada. Eles também pedem que os servidores do chamado Quadro de Apoio da Educação, merendeiras e agentes de organização escolar, por exemplo, O texto do Poder Executivo está previsto para ser votado nesta quarta-feira, 30, no plenário da Alesp, depois de ter sido adiado na semana passada, quando os parlamentares aprovaram o projeto que aumentou em 20% dos salários dos trabalhadores públicos da Segurança Pública e Saúde e deu outros 10% de aumento salarial para as demais categorias estaduais. Entre os contemplados com os 10% de reajuste estão os servidores pertencentes ao Quadro de Apoio Escolar, da Administração Penitenciária e Pesquisadores Científicos do Estado, além de servidores das secretarias, da Procuradoria-Geral e de autarquias estaduais. Os professores ficaram de fora desse projeto e o reajuste do magistério foi incluído no PLC março de 2022, agora em discussão na Casa. A presidência da Alesp autorizou que os servidores acompanhassem a sessão desta terça, 29, de dentro da galeria do plenário principal, mas parte dos funcionários públicos foi barrada na entrada após a lotação da galeria. Além dos professores, a Alesp também recebeu nesta terça-feira, 29, representantes de movimentos sociais cobrando do governador a nomeação do novo ouvidor de polícias de São Paulo. A eleição para o cargo de novo ouvidor da polícia do Estado de São Paulo foi paralisada pelo governo paulista em fevereiro deste ano, após um erro de digitação na ata que encaminharia a lista tríplice ao governador de São Paulo. A falha ainda não foi corrigida ainda pela Secretaria de Justiça, o que tem atrasado a nomeação do novo ouvidor. O atual titular da ouvidoria, Eliseu Soares Lopes, permanece no cargo até o processo ser finalizado, informou o governo, mesmo o mandato tendo terminado oficialmente em 6 de fevereiro. Os movimentos sociais pedem que a secretaria corrija imediatamente a falha e o governador nomeie o novo ouvidor através da lista tríplice. Legenda Adriana Zanotto